Oi pessoal, hoje tivemos uma notícia muito boa que mostra o quanto é importante investir em ciência e tecnologia. O Instituto Butantan desenvolveu uma vacina totalmente nacional e isso nos garante a independência em termos de produção dessa vacina. Ou seja, a gente não vai depender de insumos da China ou da Índia ou de qualquer outro país. O desenvolvimento dessa vacina mostra que, ao contrário do que faz o governo, a gente tem que fazer cada vez mais investimentos em ciência e tecnologia. Não podemos deixar o Brasil voltar pra trás nessa área. Ontem aprovaram um orçamento com cortes enormes para as universidades brasileiras e para os programas de ciência e tecnologia. Nós votamos contra e vamos sempre defender o desenvolvimento nacional e o apoio aos cientistas e professores brasileiros. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto